Cada peça que eu faço é uma peça única. Nunca vai existir duas peças iguais. Eu posso replicar o mesmo móvel, mas cada peça tem a sua singularidade. A minha experiência como arquiteto tem de grande valia exatamente por conta de eu saber detalhar a parte dos projetos, saber aonde eu quero chegar, saber a parte do detalhe refinado. Tanto que todo mundo fala assim, ah, você é marceneiro? Eu falo, não, eu sou um arquiteto que trabalha com marcenaria, porque eu quero exatamente isso. É o grau de detalhe que eu chego além do que outras pessoas chegariam. Eu utilizo muito o compensado naval, que é uma estética que é mais contemporânea, que até está ficando já um pouco batida, porque todo mundo quer fazer agora com o compensado naval e metalão preto. Então isso daí já virou meio que uma febre. E aí eu também comecei com o compensado exatamente para poder testar, ver como é que funcionavam as coisas, para poder ter os erros, os acertos. E aí agora eu estou começando a passar para a madeira natural, o tawarico, o maru, que é um outro tipo de trabalhar a madeira. A diferença entre trabalhar com o compensado naval e a madeira natural é que a madeira natural, ela exige um pouco mais de requinte, um pouco mais de trabalho em cima disso. O compensado naval, como ele é um contraplacado, você corta, lixa e já está pronto. Ele vem quase que pronto assim. Se você pega um de boa qualidade, já com um laminado legal, você trabalha menos nele. Na madeira natural não, você tem que trabalhar muito mais, você tem que lixar ela, você tem que ir, sei lá, ter um grão quase que de 6 mil de lixa para ela ficar com aquele toque super liso. Cada peça que eu faço é uma peça única. Nunca vai existir duas peças iguais. Posso fazer o mesmo móvel, mas cada peça tem a sua singularidade. Até mesmo porque o cliente pede, ah, eu gostaria que tivesse esse detalhezinho. Ou até mesmo, muitas das vezes, eu projeto aquilo, tenho a ideia e quando eu vou executar, eu mudo. Sempre eu mudo para que fique melhor, para que fique mais singular, para que cada um tenha o seu. E não que eu faça uma coisa, tipo, uma quantitativa, sei lá, de 10 iguais assim. Então, fazer a marcenaria artesanal, para mim, é um prazer imenso. Porque eu pego, eu vou no detalhe de cada coisa, eu passo horas fazendo. No início, ficava muito mais tempo fazendo um projeto. E aí, eu fui começando a adequar essa parte do tempo versus o custo disso. Porque quanto mais tempo você demora, menos você ganha. Mas, ao mesmo tempo, você tem toda aquela parte do prazer de estar fazendo aquilo. Então, eu consegui adequar essa parte do prazer versus tempo e a singularidade de cada projeto e fazer com que isso seja, para mim, agradável de todas as formas. E aí E aí E aí Obrigado.